Fala, meus inscritos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pessoal, abri um novo canal no YouTube, chamado Antiguidade Numismática. Se você gosta de antiguidade, coleção de moedas, cédulas antigas, selos, se inscreva no canal. Vou trazer muitos assuntos assim. Inclusive, já tem um vídeo lá de uma mesa antiga. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, dá uma força para um amigo aqui. E deixarei o link desse canal, o novo canal Antiguidade Numismática, abaixo na descrição do vídeo. Pessoal, quero trazer para vocês essas ferramentas aqui. Facões e Machado, a Machadinha Venzel, galera. Muito top! E vem um cupom de desconto também para vocês aí. Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí! Vamos de cutelaria e as ferramentas que eu quero mostrar para vocês hoje. É um facão de 16 polegadas para o mato, da marca Venzel. Um outro facão de 10 polegadas, pantaneiro da Venzel também. E um lindo machado da Venzel, pessoal. Está muito legal! Galera, para quem não conhece a Venzel, é uma empresa de cutelaria que está no mercado já há 80 anos. E eles fabricam várias ferramentas lá de cutelaria. Fabricam machados, facões, facas, canivetes, inchadas, cavadeiras, forcados, foices, colheres, marretas, kits e acessórios. É muito top, galera! E o site que está passando aí na tela, estará também abaixo na descrição do vídeo. É loja.venzel.com.br Galera, tem muita coisa lá. E as ferramentas que eles fabricam é de qualidade, galera. E tem uma surpresa para vocês. É lógico, né? A Venzel é o novo parceiro que está entrando aqui no canal. E eu consegui, junto com a diretoria, com a área de marketing, um desconto, um cupão de desconto de 5% para os inscritos do canal. Isso mesmo! 5%! Seguidores aqui da Mecânica de Garagem no YouTube, no Instagram, Facebook, nas redes sociais da Mecânica de Garagem. 5%, galera! E o cupão é GARAGEM5. No fechamento da compra, no site, você digita GARAGEM5 e obtém 5% de desconto. Combinado, pessoal? Espero que vocês gostem! Agora eu quero mostrar cada ferramenta para vocês. Bora lá para o vídeo! Vamos iniciar com essa machadinha Venzel. Essa machadinha é top, pessoal! Ela vem com essa linda bainha. Uma bainha confeccionada em couro legítimo. Olhem só! Couro legítimo, pessoal! Com esse botão, que tem um bom clipe, a partir do momento que você fechou, olhem! Ela não vai abrir, então fica firme aqui. A própria forma que ela foi confeccionada, já deixa bem firme no machado. Galera, a bainha, ela tem algumas finalidades. Não é só para embelezar a ferramenta. A primeira função da bainha é proteger a área de corte da machadinha. Isso é muito importante, para não danificar a área de corte. Segundo, para você não se cortar, se machucar. Porque o fio, lógico, está afiado e corta. E se pegar em suas mãos, braço, vai cortar. E terceiro, para você levar na sua mochila e não cortar as coisas. Então, tem essas três funções básicas. É muito importante. Evidentemente, que embeleza a ferramenta, não tenha dúvida. Ainda mais de couro e bem confeccionada, como essa daqui, fica muito bonito. Muito legal. E tem um lugar para você passar aqui, o cinto. Então, nas suas incursões aí no mato, atividade de buscraft, outdoor, camping, acampamento, buscraft, pesca, pescaria. Então, você consegue levar a machadinha do seu lado. Isso é muito legal, muito bacana, pessoal. Então, a machadinha muito bem confeccionada. Muito bem a capinha aqui, muito bem legal. Nós estamos falando aqui da bainha, por enquanto. Pessoal, o saque dela é assim. É um saque rápido, sem grandes dificuldades. Abriu, você puxa ela aqui por baixo. A bainha, evidentemente, vai sair. Conta aí, pessoal. Essa aí é a bainha da Venzel. Olha que bainha legal. Vou mostrar por dentro aqui, que eu não tinha mostrado. Couro legítimo, vocês podem observar. Costura. Aqui a gente mostra as ferramentas com detalhamento. Eu sei que vocês gostam disso. É importante. Porque a hora que vocês forem adquirir, vocês já sabem como que é a ferramenta. Então, por isso que o vídeo, ele é muito importante. Olha só, pessoal. Como que é bem construído. É isso daí, né, galera. A Venzel está no mercado há 80 anos. Fabricando ferramentas de qualidade. Desde 1942. Então, não é uma empresa. É uma empresa que já tem no hall. Galera, e essa machadinha aqui? Nossa, ela é muito bem comentada aí nas redes sociais. Eu estava louco para adquirir uma machadinha dessa. E eu quero mostrar para vocês com detalhe. Está aí, pessoal. Venzel. O site da Venzel. www.venzel.com.br Desde 1942. 80 anos aí no mercado. Irmãos. Venzel. Limitada. Olha que machadinha top, pessoal. Que bonitinha essa machadinha. Que ferramenta top. Fiquei muito feliz com a aquisição dessa machadinha. Eu desejava muito essa machadinha aqui. Já vocês vão ver alguns riscos aqui na lâmina. Evidentemente, eu já usei. Estou testando. Lógico que eu irei trazer outros vídeos mostrando aqui. O funcionamento dessa machadinha. Vou dar a minha opinião. Mas já vou falar para vocês. Os testes preliminares que eu fiz aqui. Eu já adorei. Ela já vem com um fio de corte bem bacana. Óbvio que você pode e deve deixar o fio de corte de acordo com como você gosta. Que é o perfil dela. E o fio de corte. Então você pode dar um talento de acordo com o que você queira. Então é uma machadinha muito legal, galera. Olha só. Que show. O cabo muito bem feito. Muito bem encabado. Machadinha top. Olha só. Aqui vem a marca Venzel. O cabo em madeira. Vernizado. Esse cabo tem três pegadas, galera. Aqui no fundo. Onde faz uma curva que não deixa o tomão sair. Aqui no meio. E aqui na frente. Então você consegue pegar aqui. Certo? Você consegue pegar aqui mais no meio. E você consegue pegar aqui no final. Para você fazer raspar uma madeira. Para iniciar uma... Uma... Uma fogueira. Você consegue fazer entalhe. Tá bom, pessoal? Isso daí. Olha como ela é construída. Ela tem uma pintura aqui no corpo. Na parte da lâmina aqui é polido. Muito bonito, inclusive. E aqui no machado, aqui na ferramenta aqui. Vem a marca Venzel. Estampada aqui, galera. Que legal. Muito bem acabada. Muito bem acabada. Uma machadinha muito bonita, pessoal. Muito bacana. Muito legal. As dimensões dessa machadinha. Essa machadinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Estou em uma posição difícil aqui. Mas eu vou tentar medir. Ela tem aqui de comprimento. De cabo aqui. 38 centímetros. 38,5. Tá? Aqui nessa área de corte aqui dela. De ponta a ponta. Ela vai ter 11,5 centímetros. O comprimento aqui. Dessa base aqui. Até no olhau aqui. Uns 15 centímetros mais ou menos. Tá? Largura. Eu já medi. A largura do olhau aqui tem 4 centímetros. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, pessoal. Desculpa. 4 centímetros. Tá? Só para vocês terem uma noção aí. De comprimento da machadinha. Olha. Vou te falar. Muito top. Em breve trarei vídeos aqui para vocês. Dessa machadinha aqui. Que eu gostei demais dela. Super indico para vocês. Tem o cupom desconto, galera. O cupom desconto. No fechamento do site. Você digita lá. Garagem 5. E obtém 5%. Olha para quem gosta de ferramenta. De qualidade. Eu indico essa machadinha aqui, viu? Uma machadinha e tanta. Qualidade Venzel. 80 anos aí de experiência de no-home no mercado. Pessoal. Top ferramenta. Facão para o mato. Venzel. Esse facão tem 16 polegadas. Pessoal. Pensa numa ferramenta top. Essa ferramenta aqui. Esse facão. Já vem nessa bainha em couro também. Fabricação Venzel. É uma bainha que você consegue tirar essa parte aqui. Tá? No meu caso. Por que que o pessoal tira? Para carregar atrás da cintura. Tá? Para poder encaixar. Então essa parte aqui, galera. Está vendo? Isso aqui. Ela sai. No meu caso. É que eu falei. Cada um adequa a ferramenta de acordo com a sua necessidade. Como eu não vou tirar. Eu pedi para um amigo meu. O teleiro. Márcio Rosa. Colocar dois. É. Clipes aqui. Por que? Na hora que eu for guardar. Para ela. Para mim não errar. Acabar entrando com ela por dentro aqui pessoal. E cortando. Poderia cortar a minha mão. Entendeu? Mas isso aí. É uma. É um. É um gosto meu. Tá? A Venza. Ela deixa isso aqui móvel. Porque tem uma finalidade. Como eu não vou utilizar para essa finalidade. Eu pedi para colocar esses dois pinos aqui. É que eu falei. A ferramenta vocês compram. E vai adequando a ferramenta de acordo com o que vocês gostam. A Venza. Eu entrego o produto de acordo com a estratégia. E com a finalidade. Aí cada um adequa e adapta. Ou não. A ferramenta conforme quer. Eu já sou. Eu gosto de adequar as minhas ferramentas. Tá pessoal? Mas tem um propósito da Venza deixar essa parte aqui móvel da bainha. Tá? Pessoal. Mas é uma bainha muito bem construída. Em couro. Em couro. Como vocês podem observar. Olha só que bainha bem construída galera. Marca Venza. Estampada aqui na bainha. Uma bainha muito bonita por sinal. Olha só que show. Aqui você passa o cinto. A cinta. Muito legal galera. Muito legal mesmo. Uma bela de uma bainha. E aqui o facão Venza. Galera. Esse facão aqui. Eu estava na cutelaria do Marcio Rosa. Porque é o seguinte. No próprio site. A Venza já fala que o facão vem com pré-fio. O que eu fiz? Eu levei lá. Para o cutelheiro Marcio Rosa. Dar um talento no fio para mim. É que eu falei. Cada um deixa a ferramenta. Conforme quer. Eu gosto de. Mexer nas minhas ferramentas. Eu pedi para o cutelheiro Marcio Rosa. Fazer uma fiação aqui. Top para mim pessoal. E ele fez. Você pode fazer. Se você souber. Se você não souber. Dica. Leve para um cutelheiro. Ou para alguém que saiba fazer. Mas olha só. Que facão top galera. Inclusive tem vídeo no canal. No Youtube. Nos stories. Da mecânica de garagem. Onde eu estou. Lá na cutelaria do Marcio Rosa. Fazendo exatamente isso. Afiando. Esse facão. De 16 polegadas. Da Venza. Tá. Pessoal. Quando você compra. Ele vem com pré-fio. Tá. Então. Isso já está. Caracterizado. Lá no site. Já está avisado. Lá no site. Pessoal. Mas olha só. Que show. De facão galera. Bom. O que acontece pessoal. Eu estava com esse facão aqui. Batendo em umas madeiras lá. Na cutelaria do Marcio Rosa. Galera. Essa lâmina. Esse aço aqui. Eu acho. Olha. Vou falar. Viu. Ele é muito forte galera. Ele até canta cara. Comecei a bater lá na madeira. Lá. Nossa. Eu fiquei muito feliz. Muito satisfeito. Com a qualidade do aço. Salve engano aqui. Esse aço é 1070. Se eu tiver errado. Eu vou corrigir. E deixo aqui escrito no vídeo. Tá bom pessoal. Mas é um aço muito forte. Viu. Olha só. O outro facão. Que eu vou mostrar em seguida. De 10 polegadas. Fizemos um teste. Que não é para ser feito. Pegamos um prego. Batemos na lâmina. Cortou o prego galera. E fez. Não fez um mínimo de dano na lâmina. Significa que esse aço é muito bom. Até o cutelheiro Marcio Rosa. Falou assim. Olha. Esse aço é muito bom. Então. A Venza está de parabéns. Tudo isso eu quero trazer para vocês. Uns testes que eu irei fazer com essa ferramenta também. Viu pessoal. Estou adiantando aqui. As minhas primeiras impressões da ferramenta. Muito show galera. Então o Marcio deu um talento aqui para mim. No fio. Aí cada um faz do jeito que achar melhor. Certo. Eu costumo mexer muito nas minhas ferramentas. Eu gosto de customizar. Customizar. Tá. Mas isso não significa que está com problema a ferramenta. Não. Eu gosto de customizar. Certo. Agora ele vem com pré-fio. Então você vai ter que afiar. Tá bom. Para você deixar ele realmente cortando muito. Agora uma coisa eu adianto para vocês. Esse facão aqui é bom galera. O aço desse facão. A têmpera. E o trabalho que a Venza faz aqui nessa lâmina. É. Nossa. É muito top galera. Eu estou muito satisfeito. 16 polegadas pessoal. Então ele dá. Nossa. No mato. É muito bom para você. E ele é leve. Ele não é pesado. Tá. Então você consegue trabalhar com ele. É. Abrindo aí trilha. Caminho. Muito top. Ainda mais se você deixar ele muito bem afiado. Eu vou tentar medir aqui para vocês pessoal. 16 polegadas. Mas eu vou mostrar aqui na trena. Ele vai ter 54 centímetros e meio de comprimento. De comprimento. Considerando a ponta aqui da lâmina até aqui no final do cabo. 54 centímetros e meio. Tá bom galera. Olha. É um baita facão. No próximo vídeo. Nos testes que eu irei fazer. Vou medir aqui a dimensão da lâmina aqui. Eu vou fazer direitinho para vocês. Tá. Isso daqui é só para fazer uma apresentação para vocês. E já lançar o cupom aí do novo parceiro do canal. Que é a Venza. Você digita lá no site. No fechamento da compra. Garagem 5. E obtém 5% de desconto. Caso vocês queiram comprar. A galera que gosta de uma boa ferramenta. E que precisa desse tipo de ferramenta para trabalhar. É muito show galera. Espera aí. Espera aí que eu já vou voltar. Vou mostrar como que ficou o fio desse facão. Pessoal. Retornando. Peguei um papel aqui. Para mostrar para vocês. Como que esse facão está cortando. Olha isso aqui galera. Como ficou. Então é o que eu falo para vocês. Ele é muito grande aqui. Olha. Corta ou não corta? A fiação aí do cuteleiro Márcio Rosa. Certo pessoal? Olha aí. Aqui da ponta. Corta muito galera. Ficou muito legal a fiação. Então é uma ferramenta que está extremamente preparada. Para que eu leve no mato. E trabalhe com ela. A ferramenta tem que ser bem molada né galera. Então o pessoal aí que gosta aí. E tem necessidade também de trabalho. E que gosta de fazer camping aí. Eu indico essa ferramenta aqui viu. Porque eu já fiz uns testes preliminares. Gostei demais galera. É incrível viu. Essa lâmina aqui da Venza. É show demais pessoal. E vem nessa linda bainha aqui. Já vem com bainha. Então é uma ferramenta que já vem pronta para ser usada. Certo galera? Show demais. Lembre-se. Caso você queira. Compras pelo site. Use o cupom da mecânica de garagem. Garagem sim. Que obtenha 5% de desconto. Esse facão. É o modelo pantaneiro da Venza. E ele tem 10 polegadas pessoal. Pensa no facãozinho top galera. Por causa do tamanho dele. De 10 polegadas. Você pode utilizá-lo. Não só para atividades mateira. De abrir. Cortar mato. Mas você pode utilizá-lo. Para processar um alimento. Para outras atividades também. Pelo tamanho. Até no churrasco galera. Então passa a ser um facão. Com a qualidade. Um aço bom. Salve engano é 10,70. Se eu estiver errado. Estará passando aí a correção. No vídeo pessoal. É um facão. Que você vai conseguir. Trabalhar com ele. Em outras atividades. Por causa do tamanho. Então eu achei muito bacana. Por isso que eu peguei esse 10 polegadas. Vem também na bainha. Essa bainha. É uma bainha padrão. Da Venza. Muito bem acabada. Muito bem construída. Conforme eu mostrei. No facão do mato. De 16 polegadas. A mesma coisa aqui. Essa parte aqui da bainha. Ela sai para você poder colocar. Toda essa parte aqui sai galera. Então você só fica mesmo. Com a bainha. Para colocar atrás da calça. No cinto. E eu também. Pedir para o coteleiro Marcio Rosa. Colocar dois clipes aqui. Isso é para mim. Tá pessoal. Porque tem uma finalidade. A Venza faz isso aqui. Com uma finalidade. Tá. Mas para mim. Eu preferi tirar. Para que eu não passasse errado. Aqui. E o facão saísse aqui. Aqui. Tá. E cortasse a minha mão. Mas isso para mim. Porque tem uma finalidade da Venza. Fazer isso daí. Tá bom pessoal. Então tá aí galera. Olha. É um facãozinho muito legal. Muito bacana. Uma bainha. Muito show. Bom. Couro legítimo né galera. Vou mostrar para vocês. Viu só. Couro legítimo. Muito legal. Uma ferramenta muito bem construída. Uma bainha muito bem construída. Gostei demais. E o facão. A mesma coisa galera. O prego que eu cortei. Foi com esse daqui. O Marcio Coteleiro Marcio Rosa. Colocou um prego na bigorna galera. E tem o aço ainda da bigorna. Que é um aço que tem uma dureza muito grande. Cortou o prego. Fez um pequeno. Uma pequena marca mesmo. Na lâmina. Mas. Por causa da bigorna. Porque o prego estava no aço. Mas uma pequena mesmo. O que me deixou muito feliz. Porque eu achei que realmente ia marcar muito a lâmina. E não marcou. Significa realmente que o facão é bom. Eu vou fazer esse teste novamente. Lá na Coteleira do Marcio Rosa. E vou mostrar para vocês. O quanto essa lâmina é boa. Ele mesmo falou. O Coteleiro falou. Olha essa lâmina é muito boa. Coteleiro Marcio Rosa. E eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito feliz. Marca Venzel pessoal. Ele vem com essa proteção aqui na lâmina. Essa outra parte aqui. O desenho. É um polimento. Acho que é na hora de fazer o fio. Então dá esse desenho. É aço carbono. Então é legal aqui. Que essa proteção ajuda a não enferrujar. Oxidar a lâmina. Porque o aço carbono. Vocês sabem que oxida. Mas é assim galera. Eu não tenho problema não. Viu. Eu. Eu. Passo. Eu lubrifico minhas lâminas. Tá. Você pode lubrificar. Galera. Eu lubrifico minhas lâminas de aço carbono. Com isso. Olha aqui. O Singer. O famoso Singer pessoal. E dá um resultado. Muito. Muito bacana. Se você não for usar a ferramenta para alimentação. Ou então eu uso esse daqui. Que é muito bom. Qualidade. Tecnologia WD40. O 3 in 1. É um lubrificante muito. Muito top galera. Então eu costumo usar. Ou esse daqui. Ou então você utiliza. O famoso óleo Singer. Que também vai. Proteger a lâmina. Mas se você no caso daqui desse facão. Como ele tem 10 polegadas. Eu posso usar ele aí. Numa pescaria. Cortar uma cebola. Cortar uma carne. Aí eu vou ter que lavar a lâmina. Certo galera. Ou então você vai usar um óleo. Um óleo específico. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para fazer isso daí galera. Que é esse óleo aqui. Está até meio sujo aqui. É esse óleo mineral aqui. Tá. Então esse óleo mineral. Você pode utilizar. E usar em alimentação. Tá. E ele vai proteger o aço carbono. Ou então. Se você não gosta de fazer manutenção. O que você faz. Você simplesmente. Fosfatiza a lâmina. Leva para um coteleiro. Pede para ele. Fosfatizar para você. E aí você. Não precisa fazer essas manutenções. Tá bom pessoal. Certo. Então galera. Olha. Gostei demais desse facão aqui. Viu. O cabo. Característico aí. Venzo. Marca registrada. Venzo. Quase eu cortei minha mão aqui galera. Porque ele está cortando demais. As afiações aí. Do coteleiro Marcio Rosa. Vou te falar. Viu. Quem compra canivete. Faca dele. E sabe disso. Corta muito. Então a Venzo galera. É uma empresa. Assim. Olha. Vou te falar. 80 anos. Em de mercado. Desde 1942. Produzindo ferramenta. De altíssima qualidade. Eu adorei. Viu. Adorei mesmo. Olha só. A marca já impressa aqui. Venzo. Muito top galera. Quer ver a ação pessoal. O que o coteleiro Marcio Rosa fez para mim. Olha só. Dá uma olhada nisso. Olha aí pessoal. Eu estou muito satisfeito com esse facão que dá Venzo. Se você quer comprar uma ferramenta de qualidade. Eu indico esse facão aqui. Ainda mais depois que cortamos lá um prego lá. A lâmina até assovia na hora que você bate. Rapaz. Ferramenta bruta. Olha isso aqui galera. Olha isso aqui. Olha aqui na ponta. Olha ali na ponta. Viu pessoal. Olha aqui. Vou cortar o dedo aqui. Olhando pela câmera. Olha só pessoal. Então corta. Corta muito. Dá para não cortar a minha mão aqui pessoal. É isso aí. Depois uma bela de uma afiação. Ele já vem com uma pré-afiação. Então de novo né pessoal. Então a própria Venzo. Ela já. Fica o dia todo aqui cortando papel. A Venzo. Ela já especifica isso aí. Não no site. Então é necessário. Você fazer aí. Uma afiação galera. Está passando gente na rua aí. Viu pessoal. Sair uma voz aí. É difícil. Então é isso galera. É uma baita ferramenta. É uma ferramenta muito show. Gostei demais. O cabo bem anatômico. Gostei do cabo. A única observação que eu faço. É esse espaço que tem do cabo. Né pessoal. Mas eu já vi que todas as marcas. Tem isso daqui né. Porque esse espaço aqui. Conforme você bate. Às vezes. Se você não tiver com a luva. Dá uma mordida na mão né. Eu acredito que isso daqui. Já é um projeto. Né. Em série. Então os cabos são feitos dessa forma. Que deixa esse espaço. Até um ponto de melhoria para a Venzo né. Está 80 anos aí no mercado. Sair na frente de muitas outras marcas aí. Deixar mais alinhado. O cabo. Tá. Mas isso é uma observação minha galera. Porque o pessoal que trabalha aí. Na lida. Na roça. Na agricultura. Vai estar de luva né. Se você tiver de luva. Beleza pessoal. Aí não tem problema nenhum. Tá. Com certeza. É isso né. A Venzo fabrica ferramentas. Para essas pessoas que trabalham. Na lida aí. No meio do mato. Aí na lavoura né. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adorei. E esse facão aqui. Se você. Por ele ser pequeno. Dez polegadas. Vamos medi-lo. Tirar aqui pessoal. Ele tem dez polegadas. Tá. Então ele passa a ser um facão bem interessante. Ele vai ter aqui galera. Deixa eu mostrar. Ele vai ter. Trinta e nove centímetros. E meio aqui. Tá. Na ponta da lâmina. Aqui no final do cabo. Trinta e nove e meio. Tá. Então. É. O tamanho dele. Proporciona você desenvolver outras atividades com ele também. Certo galera. Cortar o alimento. Você vai cortar mato. Vai cortar o alimento. Cortar uma carne. Cortar uma. Uma cebola. Enfim. É um facão que você vai ter várias utilidades com ele. Certo pessoal. Essas são as ferramentas que eu queria mostrar para vocês. Da Venzel. A Venzel. É uma nova parceira no canal. Então. Tem um cupom desconto aí. De cinco por cento galera. Então é. Basta você aí. Digitar. Garagem cinco. E você vai obter aí. Cinco por cento desconto. Galera. É um bom desconto né. Especialmente aí. Para vocês aí. Inscrito no canal. Segue a mecânica de garagem nas redes sociais. E tudo mais. Tá bom. Uma forma de retribuir para vocês aí. Cinco por cento. É um desconto bem bacana. Se você gostou. Já sabe. Deixa aquele top like. Mete o dedo no like. Porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Açoe no sininho de notificação. Assim todo vídeo que eu postar. O YouTube te notifica. Dá uma força aí para o amigo pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí. Se gostou. O que achou. Dos facões. Do machado. Se você tem um. Qual você tem. Comenta aí pessoal. Se você tem da marca Venzel. O que você achou. Deixa nos comentários aí. Vamos dividir informação e conhecimento. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Ou a próxima dica. Fui.